Olá pessoal, aqui é o Adriel da Azul Containers e hoje estamos aqui em Limeira, São Paulo nós entregamos esse loft aqui com 30 metros quadrados de área total coberta e 20 metros de área interna esse projeto pessoal, foi eu quem criei esse era um container que eu tinha disponível inclusive, quem tiver curiosidade de ver o antes e depois desse container lá no nosso Instagram eu vou postar nós fizemos vários conteúdos desse projeto então eu filmei aqui a fundação filmei junto com a fundação as preparações aqui do terreno do cliente filmei no segundo vídeo que eu já enviei aqui também o descarregamento, a entrega e esse é o terceiro vídeo aqui mostrando o nosso produto final então aqui o cliente tem um terreno muito lindo em torno de 10 mil metros quadrados área rural e ele optou em comprar esse projeto ele foi lá nos conhecer eu estava montando ele para mim para vender pronta entrega e ele viu e interessou muito e aí nós negociamos e deu certo então esse é um projeto que eu estava desenvolvendo da minha experiência, vamos dizer assim do meu conhecimento e que atendeu a necessidade dele então eu vou mostrar aqui, vou dar um giro aqui no entorno primeiro lembrando que quem tiver dúvida da fundação tem o vídeo aqui está apoiado sobre madeira então um metro e meio da terra aqui para baixo é madeira tratada, antes que alguém fale isso aqui vai durar mais 100 anos da terra aqui e está concretado também pode pôr mais 10 container em cima então aqui parte externa mostrando para vocês a cor é o preto fosco nós temos um container de 20 pés HC com 2,90 de altura e um módulo complementar que nós criamos então aqui na parte externa é simples tem um abrigo para caixa d'água a janela ali do banheiro aqui está o local de conexão de elétrica a saída de esgoto vai sair ali embaixo dali ele vai ligar lá no biodigestor dele então aqui nós fizemos essa estrutura para deck eles vão como a gente não trabalha com madeira eles vão colocar a madeira deles aqui e já vão ter o deck pronto lembrando que ainda não é o produto todo final deles o nosso trabalho para aqui é exatamente isso que nós estamos entregando para ele mas o cliente aqui nesse caso ele comentou de fazer mais 3 metros de deck aqui na frente e 2 metros na largura ele vai pôr ainda provavelmente um spa rede vai fazer mais alguma cobertura às vezes enfim aqui o container é o ponto inicial dele ele já tem aqui se ele precisar no final de semana um banheiro um quarto e cozinha com uma varandazinha ainda muito agradável para poder já usando a área aqui plantar as coisas dele né passar uns dias aí longe do da cidade vamos dizer assim então eu vou subir aqui está um pouco alto aqui ainda eles vão ter escada de acesso tudo certinho tá pessoal isso aqui lembrando é só o começo então mostrando dessa parte vamos ver se a gente pega um ângulo aqui aqui vai ter o deck então ficou uma varanda com a arandela mas essa parte aqui também vai emendar com outro deck nós tínhamos essa limitação de tamanho por causa do transporte nós trouxemos na carreta aquele lá né metade e essa metade separada então aqui que nós soldamos junto então vamos lá entrando temos uma porta de entrada grande nos deparamos com o ponto para a cozinha então aqui ele vai montar uma bancada provavelmente com geladeira pia e fogão tá dá para pôr armários em cima tranquilo aqui onde vocês veem na parede é a divisa entre um módulo e o outro e aqui em cima também dá para ver nesse projeto aqui como nós trouxemos tudo pronto temos né a visão da onde é um container e da onde é outro tá mas isso é foi porque tínhamos que trazer os módulos prontos então entrando aqui é um espaço integrado de cozinha que dá para ser planejado como uma sala também tá não sei se o né na câmera mostra tão bem o espaço mas ficou muito amplo tá dá para montar uma mini sala aqui junto com a cozinha tá em conceito todo aberto temos aqui o espaço para dormitório então aqui provavelmente a sugestão é colocar a cama no sentido do comprimento cabe um criado mudo de cada lado vai de cada um se a pessoa achar melhor montar um sofá cama uma mesinha de jantar né de outra forma tudo é possível né vai muito da criatividade aqui nós entregamos dessa forma para que o cliente mobilie né às vezes tem gente que decora alguma parede a mais de acordo com a sua preferência tá então aqui é importante mostrar a amplitude desse espaço é um projeto diferente aqui temos o quadro de disjuntores e o banheiro no banheiro temos piso porcelanato esse lavatório um pouco diferente o cliente forneceu a gente instalou vaso sanitário nós fornecemos o box nós também fornecemos o nosso piso box em fibra de vidro no nicho que também fornecemos e o litro tá aqui a iluminação em LED as paredes são em drywall esse projeto tem isolamento térmico como todos os outros nas paredes tá o piso é um piso laminado né um carpete de madeira que muita gente chama tá então é isso pessoal de forma breve mostrando mais um projeto entregue no mês de setembro de 2022 muito obrigado a todos que nos acompanham e até mais